Acima das estrelas Herança à luz de Deus, seu Criador E por mais que contem todas elas Incontáveis seus sinais Pois deu nome a cada uma delas E hoje rege os seus corais A glória descrita de Deus Não é comparável, é mais Seu anto se estende além dos céus Sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor Sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz Que todos procuram nos céus Acima das estrelas Há um amor maior Você entregou seu próprio filho Que se tornou um vivo amor E ainda que você o negasse Rejeitando todo o amor Uma lágrima do céu cairia Entre chuvas de amor A glória descrita de Deus Não é comparável, é mais Seu anto se estende além dos céus Sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor Sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz Que todos procuram nos céus Seus olhos são chamas de amor Sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz Que todos procuram nos céus A glória descrita de Deus Não é comparável, é mais Seu anto se estende além dos céus Sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor Sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz Que todos procuram nos céus A glória descrita de Deus Não é comparável, é mais Seu anto se estende além dos céus Sua glória reflete o seu poder Seus olhos são chamas de amor Sua voz é coragem e fé Ele é a esperança e a paz Que todos procuram nos céus A glória descrita de Deus Seu anto se estende além dos céus A glória descrita de Deus Seu anto se estende além dos céus A glória descrita de Deus Não é comparável, é mais Seu anto se estende além dos céus A glória descrita de Deus A CIDADE NO BRASIL